A gente acompanhando a tua história no futebol, me traz já uma curiosidade, antes de a gente trazer de Copa do Mundo, como foi que tu teve essa sacada pra tu já ir pra hoje trabalhar como comentarista esportivo, vindo sendo jogador, porque a gente não é todo jogador que vai ter a sacada de campo e de posicionamento, estratégias. E isso veio natural? Quando tu já jogava, tu já tinha essa sacada e fazia, porra, um dia quem sabe eu posso até ser técnico mesmo nessa área? Tu começou com uma das perguntas mais legais que poderia ter sido feitas, porque é uma coisa que eu levo comigo há muito tempo, eu sei que aqui a gente vai falar bastante coisa engraçada, bagunça, mas existe um papo sério também por trás, porque os atletas sofrem muito com isso nessa transição profissional. A gente olha atletas até com mais fama ou com mais representatividade do que eu e às vezes não conseguem se encaixar e sofrem muito com depressão, sofrem muito com muitas coisas nessa trajetória. Eu, diferente de muitos atletas, que era a única solução, a salvação, ser jogador de futebol, não, eu vim de uma família construída, eu vim de uma família estruturada, que não deixava eu apenas jogar futebol, eu tinha que conciliar com o estudo, na realidade era o estudo primeiro do que o futebol. Entendeu. Entendeu. Eu trago isso comigo. O atleta parece que ser jogador de futebol é a melhor coisa do mundo, porque todo mundo, hoje a gente está aqui falando de Copa do Mundo, falando dos jogadores, a gente fala aqui de Santa Cruz, esporte, Náutico, Retro, a gente fala de todos os times, mas não é uma caminhada fácil. Muitas vezes, todas as transições, quando tu sai do profissional, quando tu sai da base para ir para o profissional, às vezes tu sai de casa para não ganhar nada, para tentar a vida num lugar distante da família, depois, quando tu está no profissional já, mas tu ainda não conseguiu jogar, será que eu fico nesse time, será que eu vou lá para longe, para o interior, então são decisões muito difíceis de ser tomadas, e quando tu está no profissional, por melhor sucedido que tu seja, tu cansa. Porque é muito pesado, é o dia todo, é o treinamento, é a cobrança, é, pô, imagina, os caras foram comer uma carne lá, os caras estão chiando, pô, se fosse, pô, antes era se fosse mulher, ia falar, se fosse sair, se o Paquetá pega a família, fala, meu irmão, que isso? Então, eu sei que existe, mas é uma cobrança desleal, e o atleta cansa, a gente vê o Neymar falando que vai ser a última Copa do Mundo dele, caraca, o cara está no auge, o cara ganha não sei quanto, o cara ganha, entendeu? Então, assim, é uma pressão muito grande, e eu comecei a me preparar, junto, desde lá da minha formação, eu comecei a me preparar muito cedo para isso, quando eu fiz 26, 27 anos, eu já fiz o meu primeiro curso de treinador, de gestão técnica do futebol. Auxiliano com o profissional, né? Auxiliano, tinha 26, 27 anos, estava no auge da minha carreira, morava na Arábia Saudita, ganhava o maior salário que eu já ganhei na minha vida, e eu comecei a estudar, porque eu falei, cara, eu não sei o que eu quero fazer, mas alguma coisa eu vou ter que fazer. E eu nem sabia o que eu queria, eu comecei a estudar, estudei isso, comecei a fazer, papapá, bom, resumindo um pouco, dentro desse, até eu parar, eu já tinha feito 5, 6 cursos, hoje, eu parei como profissional, eu parei, o meu último jogo, eu já tinha a formação de, eu já tenho, né, hoje a formação de treinador, né, pela CBF, eu tenho a formação de gestor, né, de executivo de futebol pela CBF, e também fui fazer cursos para a questão da, de trabalhar com voz, com imagem, com câmera, com microfone, que é muito diferente, né, por mais que a gente, tu dê a tua entrevista ali, e isso começou a me preparar e começou a me diferenciar nessa minha trajetória. E aí, quando eu dava uma entrevista, a galera queria falar comigo, porque, querendo ou não, eu sabia me expressar bem, e já tinha o estudo também, do que, pô, tô olhando o jogo ali, eu sei passar, o cara, pô, eu não vou falar com o cara lá, vou falar com o Dani, que vai premiar a nossa transmissão aqui, então, foi um caminho que eu fui trilhando, não sabia onde é que ia parar, né, porque, só que eu, eu detectei, e é isso que eu falo, né, para os atletas, cara, detecta tudo que tu pode fazer, e vai tentando. O que ia aparecer, eu tive a oportunidade para ser treinador, eu tive a oportunidade para ser executivo de futebol, logo que eu parei, e não quis. Eu esperei maturar, veio essa oportunidade, eu tô fazendo o que realmente eu queria fazer, juntando, né, o meu tempo, com a minha família, juntando a disponibilidade que eu tinha, não queria ficar 24 horas dentro do clube como eu tava antes, e, e hoje eu tô, tô curtindo o que eu tô fazendo, mas, não foi de graça, cara, preparei muito. E como técnico também tem, toda a pressão também, né, velho? Total, porque, se a gente for ver assim, ó, o treinador, o executivo de futebol, ele tem que saber de tática, e ele tem que saber se comunicar, né, o treinador, ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber gerir um grupo, ele tem que saber tudo isso, e o comunicador, o comentarista, ele tem que entender de dentro de campo, mais que ninguém, ele tem que saber como gerir tudo isso, e tem que se comunicar bem. Então, tudo que eu fiz, ele vai de encontro, né, pra o que eu tô vivendo agora, e pro que eu posso viver, né, mais pra frente.